Música Quero estar com você Tentar de cada momento bom Reviver a nossa história Nosso amor Quem nos uniu Foi Deus Para trazer Só Você e eu Música Quero estar Com você Lembrar Lembrar De cada momento bom Reviver a nossa história Nosso amor Quem nos uniu Foi Deus Para fazer É 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 Amém. Amém.